Amigo, o Antônio do Youtube é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Eu não tô querendo que cê pegue fulano Eu tô sabendo que tu não vai me esquecer Mais uma coisa quero deixar claro Não vou ficar aqui pagando de otário Pra, 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 pra me devolver Não, 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 não